Eita Brasil, Brasil de grandes curiosidades, de grandes histórias, né? Vou contar uma história que eu vivi, mas ainda existe, né? Uma curiosidade, numa cidade aqui na Chapada Diamantina, onde eu vivi grande parte da minha infância e juventude, minha querida Morro do Chapéu, a quem parabenizo pelas grandes riquezas turísticas que tem, não é? Todos que conhecem Morro do Chapéu sabem, quem é de Morro do Chapéu sabe as belezas que tem. Eu tenho o maior prazer de falar da Cachoeira do Feldoido, de Cachoeira do Agreste, O Poço do Pocidonho, né? O Buraco do Pocidonho, como é chamado. O Morrão é o ponto mais alto que tem, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então tem seu povo hospitaleiro, povo educado, gente que quando você passa a conhecer, você leva no coração para sempre e jamais esquece. Muitos pontos turísticos, bem para você visitar, agora mesmo tem a réplica de um disco voador. Lembre-se disso, é a réplica de um disco voador. Se você não conhece, vá lá que você conhece, é bem grande, né? Tudo mais. Não tive o prazer de ir lá agora conhecer. Não tive o prazer, devido ao meu estado de saúde. Então, a curiosidade é a seguinte, bem pertinho da cidade tem um distrito chamado Riacho Fundo. Fica lá dentro das grotas. Não sei, mas comenta aí pessoal, você quer dar. É uns 4 quilômetros, uns 5 distantes da cidade. Fica dentro de uma grota, tem um gelo lá dentro, mas pensa num povo 100% feliz são aqueles, as pessoas que vivem ali. E vizinho ao Riacho Fundo, tem também outro, era fazenda na minha época, Buracão. E outra fazenda, Pau Grande. Mas do lado, uns, não sei, uns 3 quilômetros, 4, tem o Buquirão. Esse Buquirão era do meu avô. Chiquinho do Buquirão. Esses mais antigos, as pessoas mais velhas, sabem de quem eu estou falando. E aí, meu irmão, pensa aí, quando era pra casar, a moça do Buracão ou do Riacho Fundo, namorar o homem do Pau Grande. E quando era pra casar, era aquela zoada, aquela fofocada, aquela golação. O homem do Pau Grande vai casar com a moça do Riacho Fundo, vai casar com a moça do Buracão, vai casar com a moça do Buquirão. E assim, era gozação por muitos e muitos anos. Eu saí de lá, tem muitos anos, tem alguns anos já. Mas esses lugares ainda existem. Esses lugares tem, não se acaba não, de jeito nenhum. Antigos, são antigos, né? Mas isso aí é uma curiosidade, né? Que faz até graça que você talvez aí tenha sorrido. Mas é verdade. Se você não conhecer Morro do Chapéu, vá conhecer e procure saber desses lugares. E com certeza você vai fazer uma grande história, criar grandes histórias com isso aí. E conheça, conheça os pontos de Morro do Chapéu. Vai lá, vai lá. Um abraço a todos e essa foi a minha curiosidade.